Bom, todos nós somos impactados pelas nossas emoções. E os profissionais da saúde, eles têm uma sobrecarga muito grande. Então, fazer o trabalho que nós fazemos de humanização, de trazer a reflexão, é extremamente importante. Eu acho muito importante a gente trazer essa linguagem artística e essa experiência para as pessoas. Eu acho que cada vez mais é importante e necessário que as pessoas se conheçam para que possam valorizar a relação com o outro. Bem diferente, realmente, do que a gente tem normalmente na graduação. E me deixou mais tranquilo, um pouco mais preparado, eu acho, para ouvir o paciente e para outras ocasiões da minha vida. Acho que o olhar do arte para a assistência, para o cuidado, é esse olhar que pessoaliza, é esse olhar que resgata histórias de vida, a história das pessoas, os desejos dela. O sentido da vida naquele momento, diante daquela situação. A expertise da arte despertar em áreas como a humanização, da assistência à saúde, a comunicação. Então, isso faz com que nós consigamos ultrapassar um pouco as barreiras que o currículo nos impõe. De uma certa forma, a nossa cultura prevê um certo distanciamento profissional entre o médico e o paciente. Mas essa interação é muito facilitada quando existe o relacionamento interpessoal de uma maneira empática. Uma maneira que um possa ouvir realmente as necessidades do outro. Isso agiliza um diagnóstico. Não tem como você dar um diagnóstico correto, nossa futura profissão, se você não souber escutar o que ele está te falando. Então, a partir do momento que a gente tem o ensino humanizado, a gente consegue desenvolver melhor a empatia, a compaixão e não simplesmente olhar para o paciente como se fosse um órgão ou como se fosse uma doença. E muitas vezes a gente perde a noção de que a vida é muito mais do que um momento de adoecimento. A vida é muito mais forte, ela é muito mais rica do que aquele momento. E o arte, ele meio que acorda todo mundo para isso nesse momento. Acho que é por isso que, inclusive, chama arte despertar, suponho. Vai bem em encontro com aquilo que eu acredito. Eu faço medicina porque eu acredito em uma nova medicina, uma medicina integrada com a alma, com a espiritualidade, com a psicologia. Então, eu acho o trabalho da arte despertar um trabalho muito importante e que tem que ser levado para diversas partes, diferentes pessoas, no ambiente hospitalar, no ambiente cultural. É um bem super necessário. A associação entre a arte e a cultura pode, de alguma maneira, contribuir para a formação, não técnica meramente, mas uma formação cidadã desses profissionais. No final, o que eles trazem de diferente, de o que mexeu, a preocupação, o cuidado, isso é muito bacana. É um trabalho da arte despertar muito feliz em poder contribuir com essa missão mesmo. É complexo, os relacionamentos são muito complexos. Então, a gente precisa trazer o que leva a pessoa por inteiro, os afetos, a consciência, as reflexões. E isso, a arte, é uma super ferramenta. Uma super ferramenta para trabalhar. Tira o cabresto que a faculdade, que o ensino acadêmico médico nos coloca, expande os horizontes para que a gente possa ter uma compreensão maior sobre o paciente. E nessa jornada nossa de se autoconhecer, e para isso, conhecer também o outro, para a gente poder acolher ele em todas as dimensões das suas angústias. É algo que vem de dentro para fora. É algo que acontece na pessoa e vai atingir o outro. A gente, quando está cuidando desse humano que está na medicina, a gente está cuidando da gente mesmo.